Ótica especialista mais uma vez participando do programa com muitas novidades, um preview do que vem por aí. Por quê? Porque a Cris, que é apaixonada por óculos, fez um tour pela Itália alguns dias atrás, a trabalho e a passeio e de olho nas novidades ela já trouxe alguma coisa na mala. Tudo bem? Tudo bom, Val. Não consegue sair só de férias, né? Ah, não, não, tem que dar uma trabalhada, né? Com certeza. Essa bonita, essa que você tá usando? Então, gatinho vem muito forte, viu, Val, que inclusive não só nos óculos de sol, que bastante gente tem postado e tal, mas também nos óculos de grau, que dá uma puxada. O que eu acho engraçado é que é um gatinho, não é um gatinho comum, gatinho aqui se refere ao detalhe que vem com uma cor que daí dá esse ar de gatinho, né? Tem tanto em preto, tem em verde, tem em vermelho, tem várias cores dessa peça. É um gatinho inteligente também, Adrião. E como é que foi essa sua estadia agora em Milão, quer dizer, na Europa toda que você teve? Muita coisa legal? Foi maravilhoso. Eu acho que quando a gente vai numa feira como essa, a gente não vai só em busca do Dior, do Fendi, claro que... Que são grandes marcas e... Mas a gente vai nos designs, naqueles que são diferentes, o que diferencia a loja de outros lugares, né? Além das marcas. Exatamente, além das marcas. Eu acho que o interessante de ir num espaço desse é buscar isso e foi o que a gente trouxe pra cá. Inclusive, em umas peças que a Beyoncé usa, que a Anne Hathaway usa, que são peças que trazem esse glamour dessas grandes... São mulheres esrafinadíssimas, né? Exatamente, que podem ter acesso a qualquer supergrifo, né? E elas escolhem por ter o design como referência, né? Eu sei disso que é desloca, desperta, né? As grandes marcas você já trabalha, você vai lá conhecer as novidades, mas aí aquilo é um garimpo de novos designers... ...porque é uma das melhores feiras que acontecem no mundo. Val, você precisa de ver quão grande é essa feira, assim. Tem um monte de espaço, realmente você pode passar despercebido por um óculos que a Beyoncé usa, por exemplo. Tem que ter o olhar, tem que pesquisar, tem que... Isso é bom porque daí você sabe, além das grandes marcas, você sabe o que tá se usando, o que é tendência. Isso que eu acho muito interessante mesmo é ir na fonte. Exatamente. Coisa boa. Foi ótimo. E essas novidades já vão estar pintando por aí. Vão, vão sim. Inclusive, você já trouxe algumas coisas. Tem algumas peças, aham. Eu queria que você falasse dessa peça, porque eu quando olhei falei, ai que bonito, né? Gatinho de novo, mais diferente do seu. Mas quando eu olhei na lateral, olha isso, que coisa bonita. E ele até parece quase com um aviador, com um gatinho, com essa lateral diferente. É, uma mistura de aviador, gatinho e aí essa lateral que dá um ar fashion. Que é super diferente, mas também não é pesada porque ela é leve, né? Não é levíssima. Olha, ele lembra um aviador menor, mas daí já tem essa pegada. Exatamente. E esse aqui é todo no... No metal dourado. No ouro vermelho, né? É, que daí ele não puxa... No acobreado. É, ele não puxa nem pro dourado, que se a pessoa gosta de usar muito dourado ou muito prato... Mas esse é o diferente, né? É, é. Aliás, você tem um outro aqui também que a gente já mostrou, mas esse é uma outra versão. Eu inclusive tenho ele... É lançamentaço, viu, Val? Eu tenho ele sem esse detalhe, nem sei como é que prende. É, ele é sem o acetato também na lateral. Ele veio diferente e veio mais leve, Val. Não sei se o teu é tão leve, mas ele veio muito leve. Às vezes, aquelas clientes que gostavam... E espelhado, né? E vai vir um azul, super lançamento, assim. Chegou faz dois dias na loja. Aqui nós temos uma outra... Olha que luxo. Ele é azul por trás e na frente ele é nessa linha espelhada também no cobre. Aquela lente clarinha, né? Que as mulheres gostam de usar no inverno, que aparece o olho. Então esse azul deixa o olho um pouco aparecendo. Mais curtinho de novo, mas uma coisa maior, mais larga na lateral. E o cobre de novo. Olha só, tudo no cobre. Nossa, que coisa interessante. Porque esse metal aqui é o novo metal da moda, né? Porque a decoração se apropriou, a moda tá usando isso e agora eu vi... Quer dizer, outros óculos eu já tinha visto, mas eu tô impressionado com vários óculos. Ou seja, isso é uma grande tendência, então. Olha, fica esperto, porque é maravilhoso e é diferente, né? O prata nem todo mundo gosta, mas tem a sua beleza, tem o efeito futuro. Turista, na minha opinião. E o cobre é como o dourado, quase uma unanimidade. E essas outras novidades que a gente vai estar mostrando? Então, trouxe também alguns óculos redondos, na cor que você falou. Tem o prata, tem o dourado, são cores diferentes que é realmente pra atender a todos os públicos. É claro que o rosê, ele é bem forte. Ele tem um charme, né? Ele não sei, é uma coisa diferente. É, ele é, ele é bem especial. Mas também tem óculos desses, óculos de outras cores também. E o óculos de grau, Val. Nesse gatinho, com cores diferentes, coloridos, misturando vermelho com preto. Eu vi que é muito pouca coisa que é uma linha chapada, né? Todos eles têm um trabalho, uma mistura de cores. Porque assim, antigamente era só o acetato que era bem alto. Agora, como que o acetato pode se transformar? E dele pega um acetato de um vermelho com preto em cima, esse gatinho que você falou com o azul do lado, ele fica com óculos diferentes. É uma reinvenção, assim como na moda. Você sabe que a cor oficial do Pantone, agora eu tava olhando pra roupa dela, agora eu vou te usar como exemplo. Isso aqui é um programa de moda, também é informação. Esse é, essa é a cor da estação agora pelo Pantone, que é o Violet, Ultra Violet, Roxo, Berinjela, diversas denominações. Agora, as pessoas dizem que é difícil de usar. Eu não acho, eu acho que é uma coisa muito boa. Você tem que aprender como usar. E essa mistura aqui ficou maravilhosa, com vermelho e verde. Você sempre tem que jogar com uma cor contrastante, senão ele fica triste. Mas isso mostra a questão da modernidade. Falando dos tons acobreados, dos óculos e tal, isso é uma coisa impressionante. Eu sou apaixonado por isso. É, deixa você, acho que elegante e alegre ao mesmo tempo. Claro, e a moda tem essa função, se reinventar. Então, se você quer se reinventar também, saber das novidades, manter o estilo, mas ao mesmo tempo se atualizar, a Ótica Especialista tem as melhores opções em todas as grandes marcas que você encontra aqui e fora do país. Fora isso, tem o olhar apurado da Cris, que viaja nessas feiras agora, junto com a mãe também, né? Que também é outra apaixonada por óculos. E aí eles ficam buscando essas peças de design. Não tem. Quando você quer uma peça bonita, diferente, sofisticada, você vai na Ótica Especialista. Nós vamos conferir um editorial com um preview do que vem por aí das grandes marcas e de peças de design. É isso? É isso, muito obrigada. Espero todos lá. É isso, muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.